Música Saudações mitológicas, meus caros! Bem-vindos a mais um Custeletas... Ah não! Aqui é diferente! Bem-vindos a mais um Custeletas! Mas, o que é o Custeletas? Eu resolvi que eu gosto de falar mais de mitologia do que simplesmente os bons e velhos podcasts. Vão ser vídeos curtinhos, que vão me deixar falar mais um pouco de mitologia, revisar coisas que foram ditas, aproveitar questões da galera, pedidos de lendas, vocês que mandam. Bom, eu tava pensando em de quem falar primeiro. Tantos deuses, quem acompanha o Custelas e o Hidromel, que é o nosso programa sobre mitologia mesmo, do Meia Lua pra Frente Soco. Ele é extremamente variado, eu já falei de tudo, adoro tudo, mas acho que eu não podia começar sem pedir a bênção da divindade que eu mais gosto, que é a deusa Atena. Minerva pros Romanos. A gente tem um cast inteirinho sobre ela, tem muitas histórias legais e tal, mas eu gosto muito desse conceito base que você tem um deus da sabedoria que é o deus da guerra. No caso, uma deusa ainda mais chamativa. A deusa Atena, ela é a contraparte na guerra do deus Ares. O Ares é o deus da guerra, mas é aquela fúria brutal, carnal, enquanto a deusa Atena, não. A deusa Atena é intelecto, sabe? É estratégia, é muito fantástico. Por mais que seja guerra, ela curte pessoas inteligentes. E eu acho que é um excelente representativo pra todo mundo que tá aqui, tá assistindo, pra gente que estuda, é isso. Eu acho que é sempre uma boa motivação, assim. Bom, a deusa Atena, ela é filha de Zeus e da ninfa Metis. Metis era uma das primeiras amantes de Zeus, né? Nasceu, casou com a irmã, Hera já pulou a cerca, foda-se. Aliás, tem algumas lendas que falam que a Hera é linda e não sei o quê. Cara, se ela fosse tão bonita, o Zeus não pulava tanto a cerca, pelo amor de Deus. Se o objetivo é prazer carnal, assim, ou ela era muito chata, simplesmente. Mas, enfim. Uma das primeiras amantes do Zeus era a Metis. Quando ela engravidou, Uranus e Gaia chegaram pra Zeus e falaram Então, Netinho, essa moça que você tá pegando é muito bonita, é um chique, só que o primeiro filho que vocês vão ter vai ser uma menina. Ó, isso são titãs falando, hein? Ó, escuta o vovô, o vovó aqui. Quando a sua amante engravidar pela segunda vez, você tá fudido. Aí, isso o Uranus falando, né? Eu fui destronado pelo meu filho. Cronos foi destronado pelo filho dele. Ele vai pra casa você. Adivinha o que vai acontecer com o seu filho? Ele vai castrar você. Vai destronar você, você vai perder o que você tem. Zeus falou, Puta merda, o que eu vou fazer? Mas ela é tão linda, eu não posso só ter o primeiro filho com ela. Eu vou querer pimbar de novo. O Uranus falou, ó, já que você já comeu ela, agora você come ela. Como assim? Comeu? Come? Agora você come ela, ingere ela, engole. Mas vovô, ela tá grávida. Não importa que ela tá grávida. O Zeus parou, eu pensei, não vamos, fudido, né? Melhor do que ser destronado. Pegou e fez o que o avô mandou. Pegou a Métis e, ó, comeu. Filho da... Mas o que aconteceu? Divindade, né? A Métis não morreu lá dentro. Não a princípio, porque depois eu acho que ela morre, porque ninguém lembra dela depois. Mas ela tava lá, e a chastação continuou, e ela pariu lá dentro dele. Só que por algum motivo, o filho subiu a cabeça. O que aconteceu? Zeus começou a ter uma dor de cabeça inacreditável, assim, e explodindo a cabeça. E ele tava com aquele mal-estar, e puta, não tinha Neosaldina naquela época, ele tava fudido. Então, qual que é a melhor solução? Vamos acabar com a pressão na cabeça. Chamou o Hefesto, falou, o Hefesto, você que é um ferreiro, um cara bom, de martelo, acerta a minha cabeça, mas com força, pra rachar. Não, como assim? Eu vou bater em Zeus, né? Bate seu banco. O desgraçado começou a xingar o cara, e ele, obviamente, né, Hefesto perdeu a linha, pegou um martelo de ferreiro dele, na cabeça do desgraçado. E o mais interessante, que aí, ele pariu, um homem parido, né? Parece o filme do Schwarzer, Junior. Mas, ele pariu a Atena pela cabeça. E é interessante que, não fica bem claro se, ela já tinha nascido lá dentro, tava crescendo, ou se ela, nasceu adulta já. O importante é que, quando a cabeça dele abriu, ela já saiu da mente dele, completamente armada, com lança, escudo, gritando, meu, uma deusa guerreira. Inteligente. Filha de Zeus, virou o xodó do pai. Ela é a única que tem chance de, usar a lança de Zeus. A lança é uma representação dos raios, né? Teoricamente, ela tem acesso aos raios de Zeus. E, principalmente, ela recebe de Zeus o Aegis, que é aquela túnica que ela usa, que é a proteção dela. É uma túnica que deixa a pessoa invencível. Tem essa metáfora, como ela nasceu da cabeça dele, ela é gerada do pensamento, ela é gerada da ideia. Então, ela tem esse quesito de sabedoria. Porque não é aquela coisa que, não diretamente veio da virilidade dos eus. Ele não veio pelo sexo, pela parte masculina e tal. Ele fez a parte feminina. E ela nasceu da cabeça dele. Não foi numa gestação animal, instintiva. Então, espero que vocês se animem. Tem um cast inteirinho, tá foda, um cast sobre a Atena. A gente conta as lendas. Tem a lenda da Aracne, que é da onde surgiram as aranhas. É isso, pessoal. Mandem ideias, falem de lendas que vocês querem que eu conte aqui. E... É isso, galera. Até a próxima. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.